vamos lá, Shun e Kanon ok, baniu Artemis e aí Aldoaberto, seja bem-vindo Aldoaberto cara, a gente tá jogando gigante a galera tá aqui no hype, né pra jogar contra essa turma, banime a Sasha dá pra jogar com a comp de gelo salve Johnny, seja bem-vindo também Johnny e aí pegamos, o garotinho não porque eu já sou um cara barbado então isso daí já passou há muito tempo na minha vida, o garotinho o problema é que o Moneros o Moneros dá contra-ataque aqui no meu poxa, ele tirou o sincronismo aqui, cara que roubado vamos ter que jogar agora com o Doku, né a gente joga com o Doku viu que o Sagramento aqui na alta ó, improvisando pronto, ó não brinca mais com isso a próxima vez, ó a próxima vez, ó é Doku dando Sagramento já que ele quis mudar aí, ó até que o o Ayoges, ele tinha bastante barra pra ter com a skill 3 deles vamos tentar congelar essa moça parabéns, ainda deu resistência de status o que você tá achando de jogar com ele com 12 livros, ô Pegasus vou lá, congela esse povo congelou em muito, hein tô chocado tô chocado com esse com sei lá não, o Hypnos vai lá no Nonigold, né tipo, o cara tão inútil quanto a Saori de ir lá, né ele não tá ativando aqui, ó por causa do do Camus devolver o ataque aí, ó Build Sagramento de jeito aqui, ó ele decide aí o problema é passar o dano na Saori, né porque Saori, ele tá tá péssimo ó, a gente tinha barrinha todinha ali do do nosso amigo vamos congelar esse oneiro pra ele não neutralizar ninguém nossa, Camus se mata, velho se você não congela ninguém você tá fazendo o que aqui nessa luta beleza, a gente vai eliminar nosso sacramento congela, cara e o problema é que eu tô com dois com a imunidade, né tem que congelar a Juni enquanto não congelar a Juni vai ficar foda pelo menos o Oneiros ele foi congelado você vai ter o dano do Manigold por enquanto mas o Manigold ainda não causou tanto dano assim pra gerar a Esfera se alguém ficar na margem do como é que fala de eliminar da execução aí, ó a gente executa com o nosso amigo aqui, ó pronto, ó a gente já vai lá o Camus tá muito roubado agora tá todo mundo com cinco selos como essa galera tá diminuindo o selo aqui ganhei selos até agora o Bussac Sapuro e o Persephone com dois selos quanto já segue status que o Camus tem ó, vai ter cinco por cento nem é ruim ó, vamos tentar congelar agora aí, beleza pô, cinco congelamentos ali, não é possível agora congelar o restante ali, né a Persephone pra não usar seu ataque mais joga gente, joga tô falando joga esse cara no lixo deixa eu ver aqui sobrou ah, vamos tentar eliminar aqui a a moça ó, já saiu ali quatro sangramento ó, o Ayori já pode executar, hein Ayori já vai executar antes dessa Ory ó, executando ó, antes dessa Ory começar a cura toma já bufamos aqui ó, de novo ó eu fiz isso somente mesmo pra demonstração porque era desnecessário eu acho eu acho que o Dooku já iria eliminar ela de qualquer jeito mas quero ver o Tanto que ele vai encher de barrinha do Ayori aqui ó o Bunny Gold aqui que vai ficar tenso cara, o Saori tá curando infinitos mil infinitos mil olha esse dano congela essa moça aqui se congelou porque se ela ativar a Semex ali é foda o meu campo não tem mais acerto de Staff não, né ah, sério isso ah, poxa tirou nossa vibe mas aqui ó sangramento 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 ó Dooku e a Yoro te vindo aí no sangramento congela ainda aqui ó pronto o importante é que a vitória veio então tá aí, né um indicado seria tipo assim o Ayori ficar jogando depois do Shura mas como teve essas alterações de espírito conforme o inimigo a gente foi no improviso mesmo mudamos a vibe do Ayori de Buffer de Hypnos né que ele joga como Buffer de Hypnos ou de Shura aqui para sangramento e a vitória veio muito bom muito bom gostei gostei né Banyushun se não tem o Shura Sapuri tem aí o Ayori pra jogar com o Dooku Divina deixa eu mudar aqui colocar um saco sapi não vou jogar com isso aqui não vamos aqui vamos dar uma buildzinha de gelo poxa passamos os apitários do cara a gente vai ter que apanhar pro Orfeu né infelizmente eu acho que ele não consegue eliminar meu itens mas vamos ver ele vai risca usar skill 2 dele é embora ele pode curar com o looney né agora que eu lembrei pode curar com o looney o sagas maligno e aí eu vou levar pra dentro ah mas ele foi no no moço ali beleza só olha esse dano já acabou meu negócio já acabou velho que loucura eu contei 7 ricks ali não hein nossa eu tô muito fraco nesse time porque o cara tem looney o cara tem não sei mais o que deixa eu pensar aqui ah bom no tanatos mesmo né o rooney dele tá bem posicionado aqui pra jogar e aí e aí olha isso cara olha essa aqui olha essa aqui do meu aiolos cabuloso Pô, ninguém pra recuperar a vida? Ok. Vamos tentar congelar aqui. Será que vai dar boa, gente? Olha, ele nem tá no pesadelo mais. O inferno, hein? Cara, fiquei chocado com aquele dano do aiolos, hein? Agora ele não tem barra, né? Vamos colocar aqui no camus. Olha, consegui, consegui, ok. Agora já neutraliza ali o Orfeu dele. O Orfeu dele não ataca mais. Vamos ver o que ele vai tentar. Ele tem que eliminar o Hypnus também, né? Gente, eu consegui vencer ainda, hein? Poxa, eu tô cabuloso. A gente congela o Picolé aqui também, ó. Ó, não congelou, não? Poxa, só a resistência de status. É, eu acho que vai dar boa, hein? É, venci, né, galera? Vamos vencer do Picolé aqui. Mas valeu aí. Nossa, ele deu uma flopada do aiolos, mas... Aquele dano dele me surpreendeu. Um desconect, é isso mesmo? Em pleno 2023, um desconect. É, eu acho que vai ser um desconectado. Um desconectado, um desconectado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto